Vocês que me acompanham por aqui há tantos anos sabem o quanto eu sou fã daquela roupinha confortável para ficar em casa, para dormir e sou fã da Sandra Tese, né? Afinal, a Sandra Tese tem uma história de tantos anos no bairro Munhos de Vento, sempre primando pela qualidade, por peças bacanas, peças que a gente possa usar sem se preocupar, sem transparência e hoje, gente, eu trouxe uma novidade para vocês maravilhosa. Eu fiz um garimpo lá junto com a Sandra para escolher peças de R$ 69,90. É isso aí, vocês ouviram muito bem. Essas peças que eu vou mostrar aqui para vocês são todas R$ 69,90 à vista, em dinheiro, ou então você pode comprar no débito a prazo por R$ 79,90 no cartão, tá? Vou mostrar para vocês então as peças que a gente trouxe, que é para sair usando agora, só por R$ 69,90. Olha que gostosinho essa camisolinha aqui, que é quase um vestidinho, estampada, toda nessas florezinhas miúdas, perfeito, não é? R$ 69,90 à vista, em dinheiro, ou então R$ 79,90 no cartão. Essa aqui, ó, com os limões sicilianos, tá um amor, não é? Super chiquezinho. Perfeito, assim, para a gente usar depois de um banho na praia, ficar à vontade. Ó, mais uma, um pouquinho mais larguinha, listradinha de rosa, a malha, vocês não têm noção do que é a qualidade dessa malha. Esse aqui listradinho tá me chamando, porque eu achei ele um amor. Olha aqui, gente, que fresquinho. Esse aqui é uma graça, ó. Ele tá bem dentro do que as meninas gostam de usar, que é a regatinha e o shortinho com neon. Ó, ele tem esse debrum de neon com o tassel, super engraçadinho. Isso aqui é muito bom para a gente dar para a filha, para a neta que vai posar na casa das amigas, não é? E que tem que estar arrumadinho. Aqui, ó, nós temos um floral. O floral, eu sei que as mulheres amam o floral e esses vestidos regata, eles são ótimos. Olha aqui que amor, gente. Eu adoro essas peças, eu tenho várias da Sandra dessas, porque eu acho elas muito, muito práticas. Para aquelas mais românticas, que gostam de uma manguinha, afinal, no nosso litoral, sempre é fresquinho. Olhem que amor esse aqui. Ele tem botõezinhos aqui, tá? Para a gente regular o tecote, ele tem botões até embaixo, ó. E essa rendinha super delicada, numa estampa em azul com branco, super, assim, chiquezinha, não é? Eu adoro essa cor. Olha aqui, ó. Esse aqui também, ele vem com esse richelier. Ó, também um vestidinho regata. Me digam, se isso aqui a gente não usa, tranquila. Não é? Além de fresquinho, é chiquezinho, é alinhado. A gente pode ficar na frente das pessoas, porque não mostra nada. Temos este aqui, esse vestidinho regata, que tá um amor também. Olha aqui, ó. Também, R$69,90. E por fim, este aqui. Olhem que engraçadinho esse aqui, ó. Ele é branquinho, numa malha super gostosa, esse desenho na frente. Verde água atrás. E não dá para perder, gente. Lembrando que a loja da Sandra está toda em liquidação. Não são só essas peças, mas a gente quis fazer uma seleção super acessível para vocês. A loja toda está em liquidação e a Sandra está na loja nova, que é ali na rua do Santander, na rua, na Travessa Link, que é aquela rua sem saída, ali do lado, na mesma galeria, na Galeria Vila Rica. Nós esperamos vocês e assim, ó. Corram, porque não vai sobrar nada. Obrigado. Obrigado.